A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Vai ter uma explosão e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? Hoje eu quero aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos falar aqui para vocês sobre basicamente as novas skins que foram encontradas no CS2. Que talvez possam vir futuramente para o game. Será que em uma operação? Em alguma caixa? Eu não sei, mas vamos dar uma olhada. Que basicamente é o seguinte. Lembra que eu falei há dois dias atrás que o Game Follow tinha encontrado Três basicamente temas de coleções que talvez venham para a Operação 12. Então a gente comentou sobre isso. Só que basicamente uma outra pessoa, o youtuber Rick WTF, ele é youtuber barra streamer. Ele acabou encontrando 34 novas skins aqui no game. Inclusive algumas muito interessantes que eu já já vou explicar aqui para vocês. Lembrando créditos a ele por ter encontrado esses arquivos. Vou deixar o link que ele fez do vídeo na descrição. E também desse post aqui no Twitter para vocês olharem e verem mais com calma. Mas o que aconteceu? Ele encontrou basicamente 34 novas skins. E aqui você encontra várias skins aqui muito interessantes. Tem aqui o Macá Dourada. Tem aqui, por exemplo, o Macá que parece ser um Purple Laminado. Alguma coisa assim. Tem, parece uma WP aqui, Tigre. Então bacana. Tem uma Desert Eagle Tigre também. Uma Desert Eagle, uma outra variação da Desert Eagle Dourada. Block Case Hard. Também tem Block Fibra de Carbono. Tem aqui a Cereja do Bolo. Tem aqui a M4-1S Esmeralda. Junto com o Faces, que é da gama Doppler. Tem aqui Nova Fade. Tem muitas skins muito bonitas. Que ele acabou encontrando nos arquivos do game. Ele falou que demorou horas para encontrar todas essas skins. Mas muito interessante. Só que o que aconteceu? Esse artista, que é o Gregori. Ele sempre faz várias recriações de várias skins, artes, conceitos para o CSGO. Então ele pegou todas essas skins aqui. Recriou no game, mais ou menos com os conceitos e tal. E dá para ver como seriam elas em game. E olha, tem muitas coisas positivas aqui. Primeiramente temos essa aqui. A K Dourada. Muito bonita essa K Dourada, que eles estariam implementando. Tem essa aqui, a Purple Laminado. Então seria bastante legal. Mais uma variação de AK Laminado. Tem essa aqui, que parece uma Branco Laminado. Alguma coisa assim. Então, interessante. Tem aqui algo de Fibra de Carbono. Aqui tem outra variação. AWP Tigre Dourado. Não, Dourado não. Prateado. Tigre Prateado. Tem essa aqui, uma WPI com uma camuflagem e tal. Uma camuflagem vermelha. Tem essa aqui, interessante. Que é a WPI White Out. Então, uma WPI toda branca. Que aí você poderia aplicar vários adesivos. Algo meio similar com a Kai Slate. Que você pode também aplicar vários adesivos. Já que ela só tem uma cor só. Tem aqui uma PP Beeson, aparentemente, Wipe Out também. O que mais? A gente tem aqui, desert Eagle. Placa de circuito. Muito bacana essa, digo. Interessante, né? Placa de circuito, né? E tudo. Olha essa desert Eagle. Ela lembra uma desert Eagle do Call of Duty, entendeu? Quando eu pava ela no máximo, ela ficava dourada. Nossa, muito bonito, né? Desert Eagle toda dourada. Muito melhor que a Golden Koi, né? Por exemplo, o que mais? Temos aqui, ó. Desert Eagle, né? Tigre prateado. Bacana também. Essa aqui é uma do Alberetes aí já de baixo custo, né? Pra ficar com uma raridade mais baixa aí pra coleção. Tem essa aqui, Famas Fibra de Carbono. Bonita. Glock Fibra de Carbono. Cara, que sensacional, né? Nossa! E também temos a Glock Aquecimento de Aço, né? Então, com isso, a gente talvez possa ter uma Glock Blue Jam, né? Nossa! E vai ser sensacional, né? A Glock Blue Jam, né? Também a gente tem aqui, ó. A M4 Placa de Circuito, né? A M4A4. Também tem outros exemplos aqui que ele retirou. Tem aqui essa M4A4 aqui já mais dourada, né? E também essa aqui é uma outra M4 que ela lembra um pouco de Doppler, né? Eu acho que não é Phase Doppler, mas, tipo, ela lembra um pouco de algumas características da Phase Doppler, né? E tudo é M4S Hipnótico. Bacana. E aqui vem as M4S Gamma Doppler, né? Então, isso aqui é Gamma Doppler com algum Phase... Com Phase... Eu já não lembro exatamente qual Phase é. Tem isso aqui, o Fake Esmeralda. Isso aqui, bacana. Mas é M4S Gamma Doppler, mais outra Gamma Doppler. E esse aqui, M4S Esmeralda. Que coisa linda demais, né? Essa aqui vai ser muito requisitada, né? Com isso, agora a gente praticamente vai ter todas as skins, né? Praticamente em questão de Safira, né? Porque, de fato, essa é a única skin Safira que seria lançada, né? A Esmeralda. A gente tem a que, entre aspas, simula a Ruby, que é a Hot Rod, né? E a que simula a Safira, né? É a Blue Fósforo, né? Alguma coisa assim. Então, meio que a gente vai ter Ruby, Safira e agora Esmeralda. Bacana. Também tem outras aqui, ó. Uma M4S aqui, ó. Também camuflagem azul, né? E tudo. O que mais? Temos aqui essa camuflagem noturna vermelho. Também aqui. O que mais? Tem essa nova Fade. Bem bonita, né? E tudo. Apesar que eu acharia que teria mais Fade, né? Não sei se também ele colocou uma porcentagem boa de Fade. Aí também varia, né? Se tivesse um Fade maior, talvez ficaria mais bonita. Uma nova aqui, Silver. E, aparentemente, tá acabando. Essa aqui, eu não sei se é fibra de carbono ou uma Blood Water. Da Scar 20, mas parece ser aquela Blood and Water ou alguma coisa assim. E essa aqui, né? A Wisp. Crys in Web. Só que não é vermelha. Mas sim roxa. Bacana. Também, né? Então, aqui. Esse aqui é os exemplos de vários skins que o Rick acabou encontrando. Então, parabéns a ele. A dedicação aqui de encontrar novas skins, né? Lembrando que não necessariamente essas skins vão entrar de fato pro game, né? Estão nos arquivos, mas às vezes as Valve acabam deixando muitos arquivos ali parados e nunca são lançados. Então, foi igual exatamente os arquivos do Game Follow. Tá ali nos arquivos. Posso ser que venha? Sim, possa ser. Só que a gente não sabe, né? Só vai vir de fato quando lançar. É claro que como tem uma coleção aqui bastante grande, possivelmente, imagino que vai vir, né? Nem que seja uma dessas skins. Com certeza deve vir, né? Porque são várias skins. Eu imagino que eles não criaram tudo isso para nada. Então, imagina assim, possivelmente, quando o CS2 lançar, eles vão lançar com várias novas skins. Com coleção, operação, né? E tudo. E qualquer coisa, se tiver novidades, vocês podem entrar aqui no canal do Jô Káá. Vocês vão saber todas as novidades. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. É isso. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau.